Pesquisas recentes mostraram critérios e hábitos para você ter uma maior longevidade. Se você quer viver mais tempo, você precisa ter alguns hábitos saudáveis. E dentre esses hábitos, o que foi relacionado foi o tempo de sono. Então, quem pensa que dormir é perder tempo, está enganado. Muito pelo contrário, dormir bem e dormir na quantidade correta é ganhar tempo de vida. Se você quer viver mais, cuide muito bem da saúde e do seu sono. Você gosta desse tipo de dica? Trago muito mais em meu canal do Youtube. Dr. Helio Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono. E convido você a se inscrever.